Olá, eu tô aqui hoje pra gravar o vídeo de favoritos do mês de janeiro E fevereiro é sempre um mês muito bom, um mês curtinho E carnaval, e tem feriado, né? Então o meu mês de janeiro foi um pouco atribulado, né? Eu fiz uma prova agora, no último fim de semana de janeiro Então eu acabei, eu tava indo pra aula e tentando estudar aquela coisa toda Mas, né, foi um mês muito bom, voltei com o blog, tá dando tudo certo Então vamos lá, hoje eu vou mostrar os produtinhos favoritos do mês de janeiro Tentei selecionar realmente só os favoritos pra esse vídeo não ficar muito longo Meus vídeos tão ficando assim, 30 minutos de vídeo, a hora que eu vou editar eu vou ficando desesperada Então vamos lá, vou começar com o primeiro produto que não é de maquiagem E o único da minha listinha aqui, que é esse aqui Que é um óleo corporal daquela linha Nativa Spa do Boticário Gente, eu amo, amo óleo corporal Eu amo esse cheiro, esse meu é de ameixa Eu não sei se tem desse, porque eles trocam sempre, né? Aí se chegar lá o vermelhinho é outro cheiro Mas o meu é de ameixa E eu amo esse cheirinho É delicioso E eu gosto muito de óleo corporal pela praticidade, assim Que você passa ainda no banho e depois não precisa de passar hidratante E ele não fica preguento Passando todos os produtos de maquiagem, gente Tentei ser assim super, sabe? Super enxuta nesse favorito Vou começar mostrando o meu corretivo favorito Que esse mês foi o Pro Longwear da MAC O meu é na cor NW30 E foi o meu favorito esse mês Porque o meu já tá ficando um pouco velhinho E eu vi, assim, que eu tinha que usar Porque senão eu ia acabar tendo que jogar fora Ou qualquer coisa assim O meu tá super no fim Tá bem aqui E eu gosto muito desse corretivo Pela duração dele, né? Na pele Ele realmente dura muito A cobertura dele é boa Assim, não é Massa corrida, sabe? Não é um corretivo que tampa até tatuagem Mas é muito boa A duração é boa Ele não craquela em mim Então é um corretivo muito bom De base favorita Foi a mesma que apareceu no vídeo favorito do ano Que foi a Studio Fix também da MAC A minha cor NW25 Que é uma base em pó E que tem uma cobertura boa E considerando que é um pó, né? E ela foi a minha favorita desse mês E provavelmente também a do ano Por motivo de preguiça Porque é muito mais fácil você passar uma base em pó Do que você passar uma base líquida Então você só pega um pincel gordinho E passa no rosto todo Por cima do corretivo E tá pronto Sim, pro dia a dia Eu acho ela ótima Que ela é super prática Então tá aqui Foi a minha favorita A minha já tá no fim Mas vou mostrar um bronzer favorito desse mês Que eu estou usando Pra fazer o meu contorno Que foi esse aqui Da NYX Ele já também já tá meio velhinho Eu usei ele no vídeo No Maquia e Fala De meta de 2016 E ele é um bronzer Assim, a cor dele eu acho ótima Porque ele não fica alaranjado Mas ele tem assim Um pouquinho, uns brilhinhos, sabe? Então assim, quase não dá pra ver Quando você passa no rosto Os brilhinhos somem, sabe? Não é assim, cintilante, sabe? São uns pontinhos assim, dourados Mas que fica bonito Assim, não fica aquela coisa glitter, sabe? No rosto E eu tenho usado ele muito Porque tá velhinho E o meu bronzer Que eu uso mais, assim O meu favorito do dia a dia Já tá acabando Então eu tenho usado esse Que tava esquecidinho na gaveta E tenho só um produto de olho Pra mostrar pra vocês Que é esse lápis aqui Que é da Vult O meu não tem nada mais Escrito É um lápis bege Que não precisa de apontar Daquele que você gira E a pontinha sobe E eu tenho usado ele muito Porque pra usar, assim Eu usava... Eu tava indo pra aula Todo dia de manhã Então, sabe? Eu gostava de passar o lápis bege Na linha d'água Assim, pra... Sabe? Pra abrir o olhar Pra dar uma sensação, assim Uma aparência de tá mais acordada Sabe? De tá mais... De não tá pôs e de sono Eu não sei se eu conseguia Mas... Sabe? Pelo menos pra mim, assim Me dava a sensação, assim A impressão De dizer O olho tá mais aberto Você tá mais acordada Então eu gosto muito desse lápis Já tem tempo que eu tenho ele E eu gosto da cor dele Que é bege Simplesmente Sabe? Não é rosado Nem amarelado demais E pra eu terminar esse vídeo de favoritos Falei que ia ser rapidinho Tô cumprindo Tenho dois batons pra mostrar pra vocês O primeiro é esse que eu estou usando hoje Que é o Craving Também da MAC Ó MAC tá dominando esse vídeo de favoritos Tem resenha dele lá no blog E eu gosto muito desse batom O acabamento dele é Amplified Então ele é cremoso Mas assim A pigmentação dele é muito boa E eu gosto muito dele Porque eu acho a cor dele Assim, fácil Pra mim ainda tá assim Nos neutros Sabe? Mas é assim Um neutro Quase que sai Sabe? Ele é quase um escuro Ele não é vinho Ele não é rosa Sabe? Eu gosto muito dele Eu acho uma cor muito fácil de usar Hoje eu tô com uma maquiagem Assim Que é um pouquinho mais escura E ainda dá pra usar ele Sabe? Não fica aquela coisa Olho tudo, boca tudo Né? É um batom que dá pra usar no dia a dia E dá também pra usar em festa Uma coisa Eu acho ele bem bonito mesmo Isso E o outro que eu tenho aqui Que eu também usei bastante Pelo menos eu tentei usar bastante Eu ganhei ele de Natal Do meu irmão Que é da quem diz Berenice É o Vinhon Eu já tirei as fotos Eu vou colocar a resenha dele no ar Lá no blog Essa semana E o Vinhon É um batom bapho Gente Olha Isso Ele é muito escuro Mas na bala Ele é mais escuro Do que nos lábios Eu vou fazer esse swatch Aqui vocês vão ver Aqui no vídeo Está parecendo quase preto Mas não é Ele é mais Apesar de chamar Vinhon Eu acho ele É um vinho assim Bem puxado mesmo Pro marrom É um vermelho escuro Meio amarronzado Sabe? E ele é muito bonito Gente Fica muito lindo Muito lindo E ele é fácil de passar Porque ele não é mate Então Nossa Eu gostei muito Foi um presentão de Natal Né? O meu irmão que me deu Junto com um esmalte E um outro batom Que também eu vou mostrar em breve Né? E ele é muito bonito Muito lindo Meninas Então foi esse Os meus favoritíssimos Do mês de janeiro Está vendo? Yes Consegui não deixar esse vídeo Com 25 minutos Então é isso Eu espero que o mês de janeiro De vocês tenha sido maravilhoso E que fevereiro Seja ainda melhor Né? Que traga paz Né? Pro seu coração E que seja Né? Que o carnaval seja tudo de bom Que tenha festa Que você aproveite bastante Com responsabilidade Ok? Então é isso Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Não se esquece de se inscrever no canal Porque quem é inscrito Não perde nenhuma novidade Um beijo Até o próximo vídeo Tchau